Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje eu vou dar uma dica para quem quer abrir uma conta americana 100% digital, 100% gratuita para poder comprar dólar mais barato, usar em compras online, investimentos ou até mesmo apenas guardar porque do jeito que às vezes o dólar sobe, só de guardar um pouquinho de dólar você já ganha um pouquinho e já vai ser um investimento eu vou falar sobre a Nomad, uma fintech brasileira que é pioneira nesse ramo permitindo abrir uma conta americana gratuitamente e sem sair do Brasil ela ficou inclusive bem famosa com isso e podem ficar tranquilos que está assegurada pelo FDIC americano que é tipo o nosso fundo de depósito, então vocês podem ficar tranquilos e eles estão com uma promoção por tempo limitado legal que já vou falar sobre ela e por isso eles me convidaram para fazer esse vídeo e por se tratar de uma dica excelente eu achei que vale o conteúdo qualquer dúvida também podem colocar nos comentários, tá? e olha, dá para usar a Nomad em muitos sites para comprar online e produtos de fora eu mesmo uso direto no AliExpress e já até fiz um vídeo sobre isso recentemente aqui no YouTube nele eu mostrei quanto eu economizei usando o cartão Nomad porque o dólar lá é um pouco mais barato o spread comercial é um pouco inferior sem contar no IOF que é cerca de 1% enquanto no cartão de crédito tradicional tipo o meu Nubank passa dos 6% e aí eu mostrei um pouquinho o processo e também mostrei economizando mas dá também para usar em outros sites como eBay ou até se você viajar dá para você usar via Apple Pay ou Samsung Pay apenas encostando o seu celular na maquininha já já eles vão ter o cartão físico também, só que ainda não chegou e olha, eu falei que tem uma condição especial e se ao abrir a conta você usar o cupom GABRIELDEPINHO15 você vai ganhar 15 dólares de cashback depois que fizer a primeira recarga e usar o cartão dentro dos primeiros 15 dias eu vou deixar também na descrição para vocês darem uma olhada mas é muito simples e poxa, 15 dólares dá para fazer muita coisa aí em sites tipo o AliExpress tem muita coisa baratinha e para criar a conta não é nada difícil é tudo muito intuitivo pelo próprio aplicativo do celular é só baixar o app, colocar o cupom desconto para não perder o cashback e ir seguindo os passos vai ter uma hora que vai pedir para você tirar uma foto com sua identidade CNH, que eu usei no meu caso ou até mesmo passaporte e gravar um videozinho autorizando a abertura da conta e depois deles analisarem tudo em algumas horas sua conta vai ser criada e aí é só você fazer um depósito via transferência TED ou até mesmo Pix e em menos de um dia, o que foi no meu caso o dinheiro já vai estar lá disponível no aplicativo e você pode usar da forma que quiser o único ponto chato para mim que no caso do depósito o valor mínimo é de 100 dólares o que hoje em dia passa dos 500 reais e pode ser um empecilho para algumas pessoas quem sabe eles não baixam isso um pouquinho no futuro que eu acho que assim mais pessoas vão conseguir criar a conta sem problemas nenhum só não esquece do cupom para você no final ficar com mais 15 dólares na conta inclusive quando eu criei a minha conta não tinha isso então foi uma promoção muito massa não sei por quanto tempo vai durar mas vai estar aí na descrição tudo bonitinho e olha o app é muito completinho viu pessoal você tem controle de tudo por lá pode bloquear o cartão, ver a movimentação o que para mim foi super essencial porque no vídeo que eu fiz dando dicas de como eu compro e economizo vazou em um frame de assim um milésimo de segundo os dados do meu cartão mas na hora que eu vi uma compra estranha eu fui lá, bloqueei ele já voltou o valor para mim e aí eu entrei no suporte pedi para cancelar o cartão e eles na hora já criaram outro cartão virtual para mim então foi muito rápido também eles emitem relatórios de imposto de renda se você for mexer com investimento e tudo mais então é bem completinho se você tiver interesse vale a pena dar uma olhada eu vou deixar a descrição bem completinha não esquece do cupom e é isso 15 dólares a mais é muita grana hoje em dia né eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida dica e até a próxima pessoal tchau